TELA 1 Olá, seja muito bem-vindo. O TELA 1 desta quarta-feira está no ar. Hoje você vai conferir informações sobre o projeto Navegando nos Direitos e uma entrevista com o Cristian Toledo. Eu sou Kauane Martinovics. E eu, Júlia Virich. Fique com a gente. O TELA 1 começa agora. Em visita à Universidade Positivo, o jornalista Cristian Toledo conversou com a reportagem do TELA 1. Ele falou sobre o encerramento das transmissões esportivas da 98FM. E hoje o nosso convidado é um dos maiores comentaristas do jornalismo esportivo do Paraná. Ele que atualmente trabalha na Rádio 98, comentarista de futebol da Rádio 98, o Cristian Toledo. Eu tenho quase 20 anos já de estrada. Eu comecei no rádio. O rádio, para mim, é a grande paixão. Mas depois a vida foi me levando a outros caminhos. A trabalhar em televisão, a trabalhar em jornal. E sempre buscando levar a melhor informação. Essa melhor informação não precisa ser exatamente a informação mais séria ou transmitida da forma mais séria. Mas a melhor informação, a mais próxima da verdade. Porque essa é a nossa busca. Nós somos jornalistas para buscar a verdade do Akinduer, seja da forma que for. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Óbvio, sempre dentro dos limites éticos da profissão. O nosso mercado é muito ruim e é um mercado bastante restrito. Quem paga bem não é a base do mercado. O mercado, basicamente, paga mal. Exige de muitos profissionais que eles vendam patrocínio para ter um salário. E são poucas as empresas que ou pagam com carteira assinada e, principalmente, pagam com carteira assinada e pagam o piso. Dessas, eu acredito que apenas duas emissões de rádio, além, é claro, dos jornais e TVs, que são obrigados pela legislação a pagar o piso salarial dos jornalistas. Mas o piso é o teto. O salário base é o salário máximo que se pode alcançar. Acho o jornalismo esportivo ainda muito negligenciado, principalmente na academia, porque se coloca como um evento menor dentro do jornalismo. Quando, na verdade, é jornalismo igual a qualquer outro. Ele apenas cobre esportes. Em vez de cobrir bolsa de valores, em vez de cobrir assembleia legislativa, em vez de cobrir uma peça de teatro, se cobre um evento esportivo. De resto, é a mesma prática, é o mesmo exercício, é a mesma busca da verdade, seja em qualquer ramo da profissão. Isso por conta do próprio jornalista. O jornalista, ele é muito ligado ao futebol. Nós vamos para o jornalismo esportivo porque somos apaixonados por futebol. Depois, percebemos que há muito mais. Eu tenho a oportunidade de transmitir vários esportes em televisão e vejo que há uma demanda muito grande dessa informação. Primeiro, que não é colocada porque é a tal do enigma da bolacha, né? Você dá jornalismo, dá futebol no caderno de esportes porque o pessoal gosta ou o pessoal gosta porque você só dá futebol? E, de outra parte, porque há um despreparo do profissional que não sabe de outros esportes, só sabe de futebol. Eu acho que perdem todos. Perde o mercado porque postos são fechados, perde a 98 porque abdica de um projeto que era líder de audiência, uma explicação por conta financeira, e perdem os ouvintes que perdem uma opção. Obviamente, quanto mais opções de informação você tiver, melhor você consegue sem informar. Com menos informação, você acaba ficando refém de A ou de B, o que não é nada salutar para o ouvinte. Mas as pessoas que decidem sabem muito mais do que a gente. A Vigilância Sanitária pede para que o ambulatório improvisado no Hospital Evangelico seja transferido até esta sexta-feira. Há sete meses, o ambulatório está instalado na garagem de um prédio que fica localizado na Rua Carlos de Carvalho. A instituição afirma que está aguardando a aval da Prefeitura para começar a atender na próxima segunda-feira. O novo endereço ainda não foi divulgado. Você conhece o projeto Navegando nos Direitos? Em entrevista, Lucimeire, da ONG Siranda, conta todos os detalhes. Confira. Qual a importância dos jovens estarem participando desse projeto e das políticas públicas? Então, a gente tem um olhar assim, que quando o adolescente, o jovem, que ele está lá na ponta recebendo uma política pública, começa a participar nessa instituição, acho que ela acontece de um jeito muito mais efetivo, tem muito mais resultados. Então, a importância dele estar participando é saber que ele não precisa só receber informações, mas também pode compartilhar com os colegas na linguagem dele. E daí, a participação na construção de políticas públicas é bem para ver o olhar de quem está lá na ponta. Porque, às vezes, a gente tem uma super ideia aí, né, que dá super certo no papel, mas quando chega lá no adolescente, no jovem, tem a realidade dele, né, o jeito dele de receber as coisas, daí, né, acho que, às vezes, foge um pouco. Então, quando tem o público participando nessa elaboração, no pensar sobre isso, na avaliação depois, a gente acredita que traz uma qualidade, assim, para as políticas públicas. Quais os principais desafios do projeto? Assim, acho que todo projeto realizado por uma organização não governamental tem, assim, como desafio os recursos para desenvolvimento dele, né. Então, a gente sempre busca parcerias para realizar os nossos projetos, a gente depende de prazos, sabe, até um ano, dois anos. E o nosso, acho que o maior desafio que a Ciranda tem, assim, é de fazer os projetos terem continuidade com o mínimo de, com menos recursos possível, assim, sabe. Então, a gente, a ideia é de ir numa comunidade, trazer todo o nosso conhecimento e fazer com que os próprios, né, as pessoas que estão ali consigam dar continuidade naquelas ações. E daí, né, multiplicando para outros espaços. E eu acho que o Navegando nos Direitos é um projeto que tem potencial para ser, né, ser reconhecido como uma tecnologia social, ser replicado em outros espaços, compartilhar a metodologia para que outras pessoas consigam, né, fazer esse enfrentamento, usando a comunicação também nos seus espaços. Então, acho que o desafio é fazer o projeto acontecer sem a gente. Se a gente conseguir isso, acho que é super válido. E já tem planos para o futuro? Então, em 2016, o Navegando nos Direitos completa 10 anos de enfrentamento a violência sexual aqui no Paraná. Então, a gente, né, pensa em fazer um seminário para, né, ter um olhar desse panorama, fazer uma publicação até, compartilhando a nossa experiência, o que que deu certo, o que que não deu. E eu acho que até reunir essa galera que já participou desse projeto, que tem muitos jovens que hoje afundam politicamente, né, nas universidades, trabalhando também com temáticas relacionadas aos direitos humanos. Então, aí, né, o plano para o futuro, assim, a curto prazo é fazer um seminário, os anos, assim, e um olhar para esses 10 anos de enfrentamento a violência sexual aqui no Paraná com a contribuição desse projeto. 80 mil domicílios ficaram sem luz na última terça-feira. Foram mais de 5 horas sem energia nos bairros Santa Quitéria, Portão, Água Verde, Novo Mundo e Vila Isabel. A causa foi um incêndio na subestação Santa Quitéria. Ninguém ficou ferido. Você já ouviu falar sobre o Slackline? O repórter Fernando Fogaça foi conferir um projeto que ensina iniciantes no esporte. O Slackline nasceu no início dos anos 80, nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Califórnia, quando os alpinistas e escaladores procuravam encontrar maneiras para melhorar o seu equilíbrio, também para os seus esportes. O Slackline, também conhecido como corda bamba, significa linha folgada e pode ser comparado ao cabo de aço usado por artistas circenses. E aqui no Paraná, o esporte já virou coisa séria, tendo até a Federação Paranaense de Slackline. A Federação Paranaense de Slackline é um sonho que está se realizando aqui em Curitiba. A gente, há cerca de um ano atrás, idealizou isso no encontro de Slackers que teve em Londrina. E aí a gente acabou tendo o desenvolvimento durante o ano para juntar documentação, o pessoal interessado. Eu me mudei para Curitiba e aí a gente acabou se reunindo, fazendo a coisa acontecer há cerca de um mês, mais ou menos. A gente deu entrada em toda a documentação. E agora é só mesmo esperar em 2015 iniciar para a gente começar os trabalhos. A Federação mesmo que informal organizou um Campeonato Paranaense em agosto desse ano, que foi, vamos dizer assim, o primeiro movimento que a gente fez unido. O pessoal da Federação fez para começar a desenvolver o esporte. Mas vamos dizer assim, a gente está nascendo, ainda tem muito o que aprender, ainda tem muito o que desenvolver. E a princípio a Federação é isso, ela ainda é um bebê que tem muito a trazer aí para todo mundo. O Thiago também fala sobre as modalidades que existem no esporte. As modalidades do Slackline são basicamente quatro. É o Trickline, que é a modalidade competitiva, que é a modalidade de manobras, onde a gente faz os tricks, que são as manobras aéreas, que se assemelham bastante com a ginástica olímpica, a ginástica rítmica de solo e tudo mais, que são piruetas, giros e saltos no ar. E tem o Highline, que é uma vertente mais extrema, que é praticada nas montanhas, que é a partir de 10, 15 metros de altura, onde utiliza-se todo um equipamento de segurança, como o equipamento de escalada. Tem os Longlines, que são fitas a partir de 50 metros de distância, que é o mesmo equipamento que é utilizado no Highline, que são fitas tubulares de 2,5 cm. É a metade da fita de Trickline, que é a fita competitiva. E a gente tem o Waterline, que é o mais divertido, que é o que bomba no verão, que é o Slackline sob a água, tanto o Long como o Trick, ou só o caminhar, o que você quiser fazer, o legal é cair na água, no Waterline. E alguns slackers mais modernos, eles têm o Yoga Line também, que seria uma vertente mais zen, onde o pessoal pratica o Yoga sob a fita de Slackline, então aumentando ainda mais o nível de dificuldade dos exercícios. Leniel e seus amigos desenvolveram o projeto Área Livre, que busca ensinar e incentivar a prática do esporte de forma gratuita nos parques da cidade. O projeto Área Livre, na verdade, é uma coisa de um grupo que começou no bairro, aqui perto do Parque Bariguí, que a gente começou a se reunir para andar de Slackline, na verdade, e viu que ainda era um esporte muito novo. Aí veio a necessidade de a gente estar divulgando para o público, para as pessoas que ainda não conheciam esse esporte. E aí veio a ideia do Área Livre, que é um projeto para atrair esse público, na verdade, para conhecer o esporte, para estar conhecendo como anda, porque é uma coisa que é inusitada, às vezes ninguém viu. E aí a gente acabou vindo no Parque Bariguí e aqui criamos o Área Livre, né? Para todo mundo estar usando o Slackline. E para quem quer aprender mais sobre a prática dos esportes, acompanhamos o Thiago ensinando uma iniciante na área. Aí. Entendeu? Como é que para? Então vamos lá. Você não balança mais, agora você anda. E aí, ficou curioso para aprender um pouco mais sobre o Slackline? Basta ir ao Parque Bariguí todos os domingos à tarde. E o Tela 1 fica por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais informações. E você também pode participar do nosso jornal, enviando fotos, vídeos, críticas e sugestões para tela1.universidadepositivo.com.br Clique aqui embaixo para se inscrever no nosso canal. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho